Eu não dei aqui só para dar uma olhadinha, tá ligado? Eu vou tentar montar uma porta dessa, para a gente conseguir ver o que tem aqui dentro, tá ligado? Olha o que tentaram fazer com a minha casa. Olha isso aqui, mano. Oi, eu sou o Thiago Reis e, molecada, estamos iniciando mais um vídeo com vocês, porém, um nível de desconfiamento... O quê? Está gigante. O que será que ele quis dizer, né? É o seguinte, vocês sabem que a gente tem aqui em casa, inclusive estou fazendo algumas melhorias, né? Já estou atrás de reforçar essa caixa misteriosa, porque, mano, a galera está a um passo assim de descobrir o meu carro novo, tá ligado? Então, eu preciso tomar muito cuidado, eu preciso ser muito cauteloso e, infelizmente, ontem a galera acabou invadindo a minha casa e veio aqui, quebrou a minha caixa misteriosa com uma marreta. Eu já estou arrumando, já estou colocando no lugar, a gente vai arrumar de novo, o meu irmão está dando mais uma reforçada, né? Enfim, o negócio aqui está louco. E aí os moleque veio e tal, falei para o Leão Leão, pô, velho, mancada que você fez, né? Falei, poderia ter acertado o meu carro. Ele, não, tio, não sei o quê. Falei, pô, está legal que é para o vídeo, tá ligado? É legal, tá ligado? Eu sei que vocês gostam dessas coisas. É verdade. Falei, mas toma cuidado, mano. É meu carro, tá ligado? Falei, é sério. E aí, passou um tempo e ele me ligou, tipo, normal, tá ligado? Falei, eu ganhei um negócio para ir no Outback, né? Até a agência mandou mensagem, tipo, ó, está certo o negócio do Outback. Falei, bom, então, menos mal, né? Você não quer ir com a Tamires, com a Pérola? É só fazer um store e tal, vocês podem comer. Falei, ah, mano, eu topo. Falei, mas não é zoeira. Falei, não, mano, é sério, sério. Não, eu ia com ele, mas não vai dar para mim ir. A gente vai treinar, tem um negócio não sei o que, e realmente eles estão focadinhos. Mentira. Falei, mano, manda para cá, então, eu vou. Porque não, já, né, já estou até pronto. É mesmo, né? Bora. Do jeito que está aqui, eu já vazo. E aí, só que eu estou pensando o seguinte, eu vou gravar tudo, vou fazer tudo para vocês, vou gravar tudo, mas estou desconfiando que os caras estão armando para mim de novo. Com certeza. Por mais que esteja certo, por mais que realmente seja muito real, que a gente vai comer, que a gente vai, né, fazer um storezinho, beleza? Já fiz uma vez isso também. Eu acho que tem armada aí, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta agora, antes que aconteça alguma coisa. Vocês acham que esses moleques estão armando para mim ou realmente vou comer notebook de graça? Enfim, a gente vai chamar Tamires, a gente vamos comer, tudo bonitinho, mas eu estou desconfiado, tá? De qualquer forma. Vou acabar, vou pregar, tudo tem para pegar. Vou colocar um alarme, né? Tem que pôr alarme. Isso que eu preciso fazer para fazer barulho, entendeu? Daí isso assusta. Isso que eu quero fazer. Já estou acabando de instalar e vamos ver se vai dar certo, beleza? Mas vamos pôr te back, vamos comer, que vai ser da hora. Ó, galera, pedi só para cortar aqui o nome do patrão das coisas, né? Que também não quero ficar aparecendo, mas ele já foi lá, vai conversar, então basicamente a gente está no t-back, faz tudo na roguinha, hein? Fala, galera, estamos aqui na TV. Aquele jeito, então. E é isso, e depois a Pérola está gravando um vídeo comigo, simpa tudo para o papai. Tá foda, não era para a puta, não. Ah, enfim, eu estou amando, mas eu não vou falar onde que a gente vai. É aqui no shopping. Vai no lugar muito legal que eu estou querendo ir desde quando inaugurou. Que, ó, é muito top. Rapaziada, vou gravar esse pedacinho porque eu estou muito... Olha quem chegou aqui do lado. Tá ligado, deixa eu... Ah, os caras conseguiu para a gente, cadê o velho? Olha, olha ele. O velho estava tão bom, eu não posso comer nada, irmão. Vai, vem aqui. Deu certo lá, você falou com o gerente? Então, cara, eu falei com o gerente e infelizmente não tem nenhuma Rosângela aqui. Não tem nenhuma Rosângela? Não tem, cara, a gente vai ficar detendo isso aí para vocês. Oxi, é que a mulher falou Rosângela. Como assim, não tem? Como assim, não tem? Como assim, não tem? Como assim, não é para o nada. Como assim? Não, é para o nada. Se você estiver me zoando... Eu não estou, eu juro. Ó. Eu juro. Tá bom, mano. Desculpa, mano. Desculpa de verdade, velho. Eu juro. É que, tipo assim, na verdade a mulher não falou comigo, falou com o Léo. O Léo falou para mim. Desculpa, Hélio. Eu vou resolver aqui. Precisar dar um brilho. Tchau, Léo. Amor do céu. Eu vou ter que pagar tudo isso aí. Amor do céu. Sem pagar. Não, viado. Tá, amor, mas quem falou para você? Eu não sei porque acredito em vocês, essas coisas. Não, não, não. Pera aí, eu... Enquanto vocês estão de armado, o condomínio estava me ligando. Verdade mesmo. Que armada? Tá louco, Léo. Olha o cara do Léo agora. Tá na academia. Aí, ó. Na academia aí, ó. 6 horas atrás. 5 horas atrás. Gente, muito estranho essa história aqui. Tá louco, pai. Não, não, não. Eu acabei de sair da academia, ele ficou lá fazendo carne. Não, não. Viado, você vai ter que pagar tudo isso, mano. Era na louca. Amor, quem falou isso para você? Vocês estão me zoando. Quem? Não dá. Viado, você é louco. Não tem nem palmo no... Não vai pintar no meu lado. Viado, você está me enganando. Vamos embora. Tá doido. Hein? Quanto vocês vão depois? Osasco. Tá vendo um bagulho de noção ali que tem ali. Nossa, no bagulho de espuma, de bolinha? Nossa, deixa eu ver vocês. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Você quer ir? Tá, mas quem que vai pagar essa conta agora? Isso que eu quero saber, gente. Irineu. O papai. O papai. O papai. O papai. Amor, mas que estranha essa história, Zé. Hã? Que estranha essa história. E aí, então você vai ter que pagar o bagulho mesmo? Nada, nada. De arroba. Eu acho que o bagulho deu meu, hein? O que você quer ligar pro Neo? Eu cheguei aqui, você já vai me agradecendo. Vou ter que ligar pro outro. Eu procuro pra ele, fazer? O que é o senhor? Isso. Ah, tem alguém em casa pra mim. Para. É o alarme de casa. Você é morrendo de sua casa? Vai, vai, vai. Mora, tem que pagar. Mora, tem que pagar. Mora, tem que pagar. Calma, tem que pagar. Ué, você tem a conta pra mim? Deu. Deu. Vixe, tá maravilhoso. Obrigado, mano. Sim. Valeu mesmo, tava maravilhoso. Ô, amor. Você vai ter que ir pra pagar. O que que é isso? 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 O Leo tá lá em casa, é certeza. Eu tô com o alarme, é certeza. Ô, Leo. Ô, certeza. Certeza. Alguns centímetros depois. Galera, é o seguinte, já chegamos no condomínio. Vim mais rápido que der. Aqui, infelizmente, eu não posso correr. Verdade. Mano, é certeza que é o Leo Bruno os moleques, mano. Já vi na câmera também. Voltei, já vi que eles estavam mexendo na minha moda. Não adianta, mano. Nossa, mano. Foi muito burro. 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 Muito burro de ter caído nessa. Não é? Pior foi a conta que a gente teve que pagar. Não, mas beleza. Comemos. Vai pra rua. Ah, não, mas isso... Tipo, nossa, ainda vai dar. Gente, eu não tô acreditando que eles fizeram isso. Meu, como eles têm coragem. Foi cuzão. Como eles têm coragem de fazer isso, gente? Não, e ele falou pra mim, tipo... É... É... Mas o Daniel vai te mandar mensagem, tudo certinho, bonitinho, tá ligado? Tipo... Não, eu fui muito vacileiro. Agora eu fui inocentão mesmo. Então, mas agora a gente vai chegar lá e você vai falar o que pra eles? Porque eu já tava indo no negócio do dinossauro, entendeu? Deu, tipo, na veia. Deu bom, né? É, na veia. Tipo, nós ia comer alguma coisa. Aonde come? Lá no posto. Mano, eu vou chegar, mãe, olha. Eu vou pegar ele no puro, velho. É, no puro do gado. É que aqui não dá pra correr muito, mano. É ele. Ah, isso aí? É ele. Gente, é ele mesmo. É ele, meu amor. Pode parar. Pode parar. Não, não, não. É você que tava em casa, viado. Não, você tava assim. Você tava... Você tava assim, ideal. Viado, você é um pilandre, viado. Eu vi nas câmeras, você é um pilandre. Gente, seu pai foi lá, perna do céu, socorro. Mãe, deixa eu ver o praí, perna? Gente, seu pai tá bravo. Caraca. Ele viu, velho. Viu, falou que viu tudo. Quem tava com ele? Nossa, eu tô tão cansado, mano. Tá correndo, entrou correndo. Quem tava com ele? Acho que o Bruno. Não ouvi mais que tinha mais alguém. Será que ele gravou, velho? Nossa, eles fizeram o bagulho certinho, mano. Será que ele gravou? Não, eu jamais achei que ele ia entrar de novo. Eu também achei que ele tinha desistido. Ih, agora não é o Edson que tá na portaria, é o outro. Parece que ela não vai vir de noite em casa. Peraí, cadê meu celular? Tá aqui. Ai, que susto. É o outro que tá na portaria, não tem nada a ver. Tem que avisar ele. Será que ele gravou, amor? Não sei. Vamos chegar em casa e vamos ver isso aí. Mas, então, vamos ver, mano. E o pior é que, tipo, não tinha nem como saber porque choveu pra caramba de novo, mano. Ah, olha aqui. Esfumaram roxinha em casa ainda. Ah, não. Aí não. Aí, estão com o pé todo cheio. Olha aqui. Olha a barreira que fizeram aqui. Olha aí. Tá acesa ainda, ó. Ah, mexeram. Arrancaram até o cadeado aqui. Tá louco de novo? Não, pior que hoje ele bateu aí de novo. Mas não ventou hoje. Acho que não caiu, não. Ah, eles mexeram, mexeram. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, desculpa, amor. Ah, eles devem ter entrado. Não conseguiu, não. Conseguiu, sim. Ah, mas nem precisa. Se eles ergueram o pano aqui, já deu pra ver a bunda do carro. Mas, ó, soltaram de novo. Tá uma arrumada. Vou ter que chumbar tudo a caixa agora. Olha, olha o que ele fez hoje aí, galera. Porque não assistiu o vídeo passado. E eu descobri que os caras estavam entrando dentro de casa. Eu peguei o lerdo, os moleques, marretando aqui, ó. O bagulho que eles... Mano, e se o carro estivesse pertinho, encostado? Eu tinha acertado aqui, tinha arregaçado tudo, mano. Pô, vacilo, hein, mano. Vacilo, velho. Vacilo, amor. Vacilamos. Vacilei feio. Inclusive, vou colocar pra vocês agora a câmera de segurança. Olha o que eu peguei esses dois vagabundos fazendo, mano. Se liga. O que é que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.